E aí pessoal, beleza? De ontem aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo hoje é novamente sobre o Mobile Design e vai entrar pra gente dar uma olhada no patch note dessa semana Que vai trazer o herói UR da questão, né? Finalmente teremos aqui a confirmação do personagem UR que a gente já tem, né? Porque apareceu naquele pop-up inicial que é a Karimete e também suas habilidades Então, bora lá, sem muitas delongas, aviso e notas de atualização Herói lendário, L é Karimete, tipo híbrido elemental mais ordem Então é, a Karimete UR será elemental, caramba, elemental, quem diria, né? Classe atirador, então acabou aquela teoria que tem que lançar um herói UR de cada classe e tudo mais Agora vai pro caralho, lança qualquer coisa, dois atiradores seguidos e não tem problema Contra ventos tempestuosos e chuva torrencial, ela se manteve firme Chamas assolaram os mares, relâmpagos iluminaram o céu da meia-noite E de Valhalla os deuses desceram Com uma determinação inabalável e graciosa, Karimete avançou Deixe que as chamas a engulam, deixe que o sol ardente guie seu caminho Mais forte do que nunca, ela se erguerá e enfrentará o poderoso inimigo Disponível a partir do dia 24 de novembro, essa sexta-feira, no servidor de testes Descendo aqui pras habilidades Helia Karimete, uma arena atiradora capaz de causar dano explosivo notável no início do jogo Depestade de fogo devastadora, ultimate Causa dano em área aos inimigos e reduz sua energia consumida nos dois primeiros lançamentos Legal Amanhecer de fogo perfurante, causa dano em área aos inimigos quando usado algumas vezes no início da batalha Ou amanhecer de fogo perfurante, causa dano adicional aos inimigos Tá, então se você usar no começo da batalha, ele vai causar dano adicional Parece um boneco bem PVP, né? Duelo do amanhecer Helia Karimete se torna imune a qualquer dano e crescer de uma certa porcentagem do seu HP Ô louco, legal isso daqui, hein? É, passiva Causa dano adicional igual a certa porcentagem do HP máximo do inimigo Mais um boneco com HP máximo aí, né? Com dano baseado em HP máximo Então já dá pra ver que vai ser um boneco no mínimo interessante O boneco, ele tem imunidade a dano, assim como a Hel, né? Causa dano em porcentagem do HP máximo igual a Hel E tem essa questão aí de dar muito dano no começo da batalha O que é muito bom pra PVP, né? A gente sempre sabe que o PVP, ele é um jogo mais explosivo, né? Um jogo que você tem que ganhar bem rápido Então você tendo um personagem desse que ele aplica muito dano já nos primeiros segundos Acaba ajudando bastante Antes dos personagens inimigos ultarem ou realizar as ações Realmente muito legal essa Karimete UR Na sexta-feira a gente vai ter aí mais uma explicação, né? Mais interessante, mais clara do que que faz Mas até que o texto tá bem interessante, bem claro mesmo das habilidades Seguindo aqui com o patch notes, novas características O capítulo exclusivo de Helia, Karimete e Fogo e Valentia foi desbloqueado As sombras de inimigos desconhecidos há muito tempo se infiltram na terra do amanhecer Envolvendo o Vale do Norte em perigo Diante da profecia da Árvore do Mundo, Karimete sente o chamado de uma força maior Mas para onde a profecia a guia? E será que ela realmente é a salvadora? Profetizada? Disponível também no dia 24 de novembro Adicionamos o capítulo, parte 2 O extermínio da série O jogo monocromático ao reino lendário Hel decidiu seguir todos os rastros de inimigos e expulsá-los de Helheim Então também é mais um reino das lendas E mais fases foram desbloqueadas em A Grande Fissura Vem a desafiar 7 áreas da superfície e 7 áreas do núcleo Caralho, colocaram 7 novas fissuras Puta que pariu Conclua as campanhas 57 e 45 Esse 59 e 45 para desbloquear cada uma delas respectivamente Então para a rapaziada aí que estava ansioso pelas fissuras Vamos ter 7 novas fissuras Caramba, caramba, caramba Otimização, corrigimos o problema que o chefão da guilda parava de receber dano Depois que o dano recebido atinge um certo limite Otimizamos o nível de dificuldade de certos andares com dificuldade mais alta na torre de Babel Para uma melhor experiência de jogo Massa Aí sim, otimizamos a dificuldade Boa, muito bom Então aí não falaram qual a torre de Babel que eles melhoraram Obviamente é a torre de Babel básica Mas o que eu quero dizer é não falaram qual andar que eles melhoraram Mas os níveis mais altos é para estar com uma dificuldade um pouco menor Pelo que disseram aqui Não dá para saber qual andar Quanto de dificuldade foi nerfada Mas melhoraram, é o que importa Corrigimos o problema que a habilidade da Eclis Alice Amado Carmezim Não podia ser acionada corretamente nas batalhas Corrigimos o problema que a habilidade de Ozone Mergulho Frioso Podia causar dano de ricochete a alvos inimigos que não podiam ser selecionados Então é basicamente isso Temos aqui a Helia Karimete Como personagem elemental, mas ordem, atirador Um pouco triste por ela ser atirador Porque ela tinha toda uma vibe meio lutadora Meio tanque até Mas eles decidiram deixar como atirador mesmo E isso aí acaba tirando toda aquela teoria que eu citei Que tem que lançar um herói por facção Um herói de cada classe Agora mano, abrir o leque Pensa no herói aí e pronto, vai sair o R E abrir o leque até de personagens ordem e caos Porque antigamente a gente pensava Nossa, impossível lançar um ordem e caos UR Tipo, não faz sentido Por que eles vão fazer isso? E a Karimete abriu essa porta Agora a gente pode também colocar Oberon, Sha, Lunox Nessa listinha de bonecos URs Para serem lançados Então bem interessante isso daí Agora qualquer boneco pode ser ultra raro E as habilidades delas são bem legais Acredito que vai ser um pouco mais PVP do que PVE Mas bora ver como é que vai ser sexta-feira E muito bom também saber que tem novas sete fases da fissura para jogar Cara, isso vai dar um gás absurdo lá no late game Tá um gás absurdo Muito legal Quero ver o que essas sete áreas vão desbloquear Vamos ver se eu consigo pegar todas as sets aqui nessa conta Tem alguns personagens upados Mas eu acho que mesmo com todos os personagens upados Não tu vai ter como zerar as sete áreas Mas bora ver sexta-feira como é que vai ser Nem sei se na minha conta eu vou conseguir zerar as sete áreas novas também Mas é isso, se você gostou do vídeo não esqueça do like, se inscrever no canal Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!